E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou apresentar aqui pra vocês uma grande conquista que eu tive na minha vida recentemente. Cês já devem saber pelo título que eu acabei de comprar uma caminhonete nova pra mim. Eu tava falando aqui no canal que eu tava querendo essa caminhonete, já tinha muito tempo. Eu confesso pra vocês, foi uma conquista muito grande, porque além de ser uma conquista muito grande, também foi uma conquista muito difícil. Não foi nada fácil conseguir chegar até aqui pra conseguir comprar numa caminhonete dessa. E mano, eu tô muito feliz. Eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo isso que tem proporcionado na minha vida. Tenho muito a agradecer pra vocês que acompanham meu canal aqui diariamente, sempre assistindo nossos vídeos. E eu quero compartilhar esse momento de felicidade com você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo, porque isso aqui não é ostentação, e sim superação. Eu lembro de quando eu era mais jovem, eu nasci e cresci numa cidade pequena, onde as coisas eram muito difíceis. Pra mim trabalhar, eu precisava andar horas de ônibus. Eu chegava a andar quatro horas de ônibus por dia, sabe? Só pra chegar no meu local de trabalho. E mano, isso me ensinou muita coisa. Me ensinou a persistir, me ensinou a batalhar, me ensinou a não desistir quando você tem um sonho. E por mais que vocês já viram vários carros esportivos aqui no canal, já viram motos. Eu sempre tive o sonho de ter uma caminhonete, de ter uma caminhonete principalmente bonita, daquele jeito ali, né? Vocês estão vendo? Olha isso, né mano? Não tem nem o que falar. É uma nave, tá ligado? É uma nave essa caminhonete aqui, né? Tá falando aqui de uma Amarok, mano. 4x4, motor a diesel automática. E gente, pra celebrar esse momento aqui inesquecível, esse momento muito feliz que eu tô aqui agora, eu tô eufórico de felicidade. Eu confesso pra vocês, eu tô muito feliz mesmo. Vamos fazer aquele clipezinho dela pra vocês, que eu sei que vocês gostam demais. E aí, você já deixa o like nesse vídeo, porque mano, essa caminhonete aqui vai fazer história. Vai ter muito vídeo com ela, ela vai ajudar a gente muito no canal. Eu já comentei aqui nos vídeos muitas qualidades em que eu observo em ter uma caminhonete na vida pessoal e no canal. E eu tenho certeza que ela vai fortalecer muito a gente. E nos próximos tempos aí, ela vai causar demais. Então ó, se inscreve aqui no canal, deixa o like, é um rumo a 14 milhões de inscritos. E apresento pra vocês aqui agora, a minha nova caminhonete Amarok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem parece que tá com vidro, né? Nem parece. Uma das coisas que eu mais gostei nela foi o painel, sabe? Tipo, o volante. O volante dela é muito bonito. Ele lembra muito o volante do Golf, por causa do formato do volante, da cor do volante e os comandos que tem ali nele, que eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês, pra vocês entenderem melhor. Ó, tem uma luzinha aqui no meio, ó, que dá pra você, sei lá, você muda aqui, ó. Tem vários botãozinhos ali, ó, na luzinha, que dá pra mudar. Ó, que da hora. Vou deixar isso aqui, que esse aqui é quando a porta estiver aberta ele fica aceso. O volante, mano, é muito zica, tá ligado? Porque ele é todo um black piano com uns detalhezinhos tipo em couro, mano. Eu achei bem bonito isso aí no volante. Ó, o volante aqui, ó, tem um comando aqui, ó, de multar o som. Dá pra erguer o volume, dá pra, tipo assim, adiantar uma música, trocar de música. Desse lado aqui, você consegue atender o telefone, trocar ali o contato do telefone. Tem aqui também a opção pra você mexer no computador de bordo, né, por aqui. Você consegue mexer no computador de bordo tudo por aqui. O espaço aqui é muito grande e, tipo assim, eu achei bem bonito, sério. Eu achei muito bonito mesmo, porque olha esse volante, velho. Que lindo, mano. Lindo demais, cara. Aqui, ó, temos aqui o multimídia dele, que tem sensor de estacionamento, tem câmera de ré. Dá pra colocar no mapa também, ó, que legal, ó. Ó, vou colocar ali no mapa, é touch screen. Ó, olha que legal. Temos aqui no mapa, ó. Ó, dá pra... Aí tá pegando. Não, meu Deus, eu desliguei tudo. Vamos coisar aqui o mapa, ó, pra vocês verem, ó. O que eu tô falando, ó. Olha que da hora, mano. Olha que da hora. É que ele puxa. Ele não puxa mais que isso. Mas, ó, o mapinha aparece ali na tela. Tá melhor que o R8, porque tem Bluetooth, né, tem Bluetooth. O R8 não tem Bluetooth. E aqui a caminhonete tem o Bluetooth. E, velho, o motor dela é o motor 2.0 turbo intercooler. A diesel. É uma caminhonete 4x4. Ela puxa nas quatro rodas. E vamos dar uma espiadinha no motor? Que eu sei que vocês querem ver também. Eu também quero ver, porque eu nem abri o motor dela ainda. Então, vamos olhar junto. Onde que abre esse trem do motor? Será que é aqui? Acho que é aqui, ó. Acho que já abriu, hein. Vamos dar uma olhada no motor? Vamos ver o motorzão dela? Como será que é esse motor, hein, mano? Vamos ver. Cadê? Tem que ter um botãozinho aqui em algum lugar, hein, mano? Abrir, hein? Oxê. Onde que abre? Cadê você? Aqui, achei. Nossa, olha o tamanho do motor, véi. Você é louco. O motor dela é bem robusto mesmo. É motorzão de caminhonete, né? Porque eu tô acostumado àqueles motores com capa e tal. E aqui, ó, pelo jeito, é a turbina, ó. Olha que louco, mano. Top demais mesmo o negócio, mano. Diferenciado, véi. Deixa eu... Nossa senhora. Deu até dó agora, hein. Véi, o negócio é bruto. Eu vou dar uma volta aqui pra vocês verem o jeito que ela anda, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque ela é muito forte. Ela, tipo assim, ela corre demais. Eu não sei se é por causa do motor turbo e tal, sabe? Eu sei que tem a Amarok V6 também, que, se eu não me engano, tem 230 cavalos ou 225. Essa daqui tem 180 cavalos. Mas eu fiquei sabendo que se remapear ela, pode chegar a 240 cavalos de potência. Então, tipo assim, não é brinquedo, não. O negócio corre, mano. O negócio corre. Mal comprando a caminhonete, já te engravidei, hein? Ai, bora. É... Caminhonete é vida, papai. Curtiu? Parabéns, mano. Valeu, mano, Brau. Eu tava precisando de uma caminhonete. Agora ela leva tudo, né? Imagina, ele pra praia agora. Não, sabe quem fica feliz aqui? O funcionário. É, vai andar de... Porque a caminhonete é pro trampo, né? Vai andar de Amarok, adora. Se eu pegasse o trolanço interesseiro na rua com a caminhonete, hein? Imagina só, eu vou parar e, nossa, eu vou meter o louco. Vou meter o louco. Você só conhece um câmera novo? Amarok, né? Conhece um câmera novo. Tem um amigo meu, vou ligar pra ele. Então, você vai tomar cuidado, que não é o Onix, não, tá? Vai deixar na... Tá comigo e tá com Deus. É, vai parar na porta da balada, né? Vai ficar arrastando... Mas eu não vou pensar nisso, senão eu vou ter pesadelo. É, verdade. Vou ter pesadelo, tá ligado? O que as primas achou aí? Próximo vídeo do meu canal é... Roubei a caminhonete do Max. Não, próximo vídeo do seu canal é roubei manga. Vocês mandam, hein? É pra eu me comer com sal. Nossa senhora, a menina mal chegou, já tá roubando manga, véi. Pô, Maria. Esperava mais de você, hein? Ladrona de manga, hein? Quando você acordar e não ver sua caminhonete na garagem, viu? Eu espero. E aí, vocês curtiu? Não deixei a chave moscando, não. Curtiu ou não curtiu? Curti. Sabe o que eu quero que você faça? Você não vai roubar a caminhonete, não, Maria. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu quero que você faça? Hã? Rampos, sedutor, aqueles... Se não for pra sair de casa sem meter o louco, eu nem saio, né, Maria? É. É disso que eu tô falando. Uhum, que meter o louco. Ó, vamos dar um rolê nela aqui agora, pra me mostrar pra vocês o jeito que ela andando, né? Ela é bem forte, mano. Vocês vão curtir. O escape dela não é barulhento, não tem um escapão assim muito barulhento, mas ela tem um ronco da hora. Tenho certeza que vocês vão achar da hora. Então, vamos ali acelerar agora, porque vai ser aqui, ó, um dos primeiros rolês com a caminhonete nova. E eu tenho certeza que vocês vão curtir demais esse negócio aqui. Vamos entrar aqui, ó. Vou ligar aqui, vocês já ouviram o ronco dela, mano. Ó o roncão dela aí. Hum, o ronco dela é bem de boa, né, mano? Tem laço de control, será? Ó, aqui tem o modo off-road, tem o modo controle de tração, mas vamos fazer o seguinte. Vamos no normal aqui, ó. Detalhe, tem o D e o S. A gente pode mudar ali, ó, e vai pro S. Eu tenho que limpar essa sujeira aqui, mano. Eu acho que é pro lado de dentro, mano. O cara que me vendeu, não me falou disso aqui, né? Mas fazer o quê, né? Vai dar um jeito. Ó, vocês estão vendo que ela tá com 100 mil quilômetros. Pra um motor a diesel, isso não é bastante quilômetro, tá? Esse motor aqui é um motor que aguenta tipo 600, 700 mil quilômetros no motor a diesel. Então, não é muito. E bora dar uma voltinha aqui agora, galera? Pra vocês verem o negócio em ação. Eu vou com controle de tração desligado. Não sei se vai cantar pneu, mas... E o off-road também. Vamos ver como que vai ser isso aqui, mano. Ai, 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 ai. Vocês vão curtir. O câmbiozinho dela é automático, galera, ó. O sensor de tracionamento já começa a pitar, tá ligado? Câmbiozinho automático, mano. Topzera demais, tá ligado? E... Acho que vocês vão sentir aqui um pouco da potência dela, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Dá pra escutar o turbo meio que enchendo. Sabe? Meio que dá pra escutar o turbo enchendo. Vou desligar aqui o controle de tração pra ver se ela canta pneu. Vamos ver. Não canta, não. Não é igual o R8 também, não, né, rapaziada? E esse off-road? Serve pra quê, será, hein? Esse off-road, vamos ver. Ô, louco! Rapaziada! Mano, negócio... Arranca, hein, velho? Caraca! Olha! Mano, ela pega embalo de um jeito, tio. O bagulho é meio ignorante, mano. Ela é meio ignorante, hein? Ó, pra subir aqui, ó. Sobe de boa, mano, ó. Sobe de boa o meio fio, velho. Assim, é bem arrogante aí a força dela, mano. Vocês estão vendo que... Aqui o bagulho é bruto, mano. Olha isso, velho. Ó. É pessoa remapeada, mano? 240 cavalos? Dá pau na V6, viu? Remapeada, mano. Um monte de gente me falou isso. E eu acredito. Dá pra usar o modo manual aqui também, ó. O modo manual dela, vocês viram? O gato aqui primeirinha. Aqui, eu acho que ela não vai... Já tô tentando fazer drift, já. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, o maluco. Bom, vou fazer o seguinte, ó. Vocês viram a força dela? Ó. Nossa Senhora, mano. Tô muito feliz. Ó, o freio de mão tá em dia. Tá cantando pneu. E, mano, tô feliz demais. Olha, tem buzina, cara. Eu não acredito no negócio desse. Tem buzina? Eu tô muito feliz, mano. Obrigado, gente. Obrigado, Deus. Amarok, moleque. Estamos de Amarok. O Onix virou uma Amarok. Quem diria, hein, Onix? Eu vou ficar com saudade do Onix, galera. Sério, eu vou ficar com muita saudade do Onix. O Onix não era só um carro do trabalho, era um carro pessoal também. Um carro que tem muita história, fez muito rolê. Por mais que seja um Onix, um carro 1.0, sabe? É um carro que marcou muito a minha vida. Ele fez coisas que o Corvette fez, ele fez coisas que o R8 fez e fez muito mais até do que essas naves aí de 500 mil reais. Então, com certeza, o Onix vai ficar aqui no meu coração com muito carinho. Mas agora chegou a jornada dessa daqui, ó. A Amarok Turbo 2.0. Mano, vamos dar um nome pra ela? Me ajuda aí, deixando um comentário aqui abaixo, pode ser? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu tô muito feliz. Vou pensar em várias coisas pra mim fazer com a Amarok aqui. Então, fica de olho aqui no canal. Deixa o sininho ativado que tá saindo vídeo novo todos os dias aqui. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, fica ligado, moleque doido. Me segue lá no Instagram também que eu vou postar uma fotinha com ela já já. E bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo. E é nóis, valeu e fui! E é nóis, valeu e foi! E é nóis, valeu e foi!